Ó, vamos fazer o seguinte, vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e completando idade nova hoje. É, dia 22 de maio de 2023, quem apaga as velinhas hoje é o Beto, parabéns Beto, sucesso, paz, saúde e felicidades. A Núbia também já aproveitando, parabéns Núbia. O Nicolas, esse príncipe bonitão também apagando as velinhas. A Patrícia já com um bolo, eu quero um pedaço, Patrícia, parabéns pra você. A linda Joana, parabéns Joana pra você, sucesso, felicidades. O Vinícius também hoje apagando as velinhas, parabéns Vinícius. E a Rosilene também já comemorando, parabéns Rosilene. E a todos que estão completando idade nova hoje, sejam se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno. Fica alerta.